Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Mercado. O programa diurno do Podcast 45 Minutos. O programa que a gente trouxe agora para todos os dias desse mês de dezembro, de segunda a sexta-feira. A gente vai ter um programa aqui para analisar as movimentações de mercado e outras notícias importantes que forem surgindo, que forem sendo ou confirmadas ou mesmo especuladas, com indícios consideráveis de se confirmarem nos próximos instantes, nos próximos dias. Nesse programa, eu, Fred Figueiroa, estou ao lado de Cássio Zippo. A gente tem uma lista extensa de temas para debater. E estamos praticamente, Cássio, foi o tempo de dormir, acordar, ligar a câmera e voltar. Porque... Eu estou com sono ainda. Eu estou com pouco. Eu estou com pouco ainda. O Fire Games entrou pela madrugada. Isso aí demoraram muito. Naquela hora ali, eu larguei. Agora, é... Foi o Gabriel. O Gabriel soltou a muito boa, né? Porque a gente seguiu debatendo o programa mais um pouquinho. Gabriel, veja só. Vocês estão percebendo o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo troca de passes do Fire Games. Está debatendo. O telecast do Fire Games foi foda. Isso depois. Aí eu já estava com muito sono. Mas é isso, tá? E a programação segue intensa. A gente está abrindo esse programa aqui agora, tá? E à noite, nove e meia, vamos de react, tá? A gente já faz o react da última rodada da série A do Plato Brasileiro. Fortaleza já confirmado na Sul-Americana e podendo, mais uma vez, terminar no G10. É uma missão especial do Fortaleza. Sem contar a quantidade de dinheiro que vale, né? É só reforçando. Acho que até vale falar rapidamente o Fortaleza. Pode citar. O Fortaleza. Até porque saíram os valores, né? E a Itatiaia conseguiu ter a rádio Itatiaia, acesso a documentos. A CBF não divulgou oficialmente, mas o Fortaleza está em décimo lugar, né? Ele pode ser no décimo ou décimo primeiro, né? Isso. Pode ser ultrapassado... Não, pode ser décimo segundo também. Pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, pelo São Paulo e pode passar o Internacional. Então, o Fortaleza hoje, décimo lugar, dá 26 milhões e 300 mil reais. Ser nono lugar, que é o máximo que ele pode alcançar, seriam 28 milhões e 600 mil reais. Ou seja, seriam 2 e 300 a mais do que ele está na posição nesse momento. Só que se ele cai... O Fortaleza tem 51, né? Se o São Paulo pode passar, tem 50 e o Cuiabá tem 48, pode chegar a 51. Igualaria no número de vitórias, o Fortaleza tem saldo zero e o Cuiabá saldo menos 2. Se cada um perder de 1 a 0, o Fortaleza provavelmente ficaria na frente do número de gols marcados. Mas se o Cuiabá, de repente, vence por dois gols de diferença, e o Cuiabá pega o Atlético Paranaense, o Cuiabá passaria. Vocês têm um risco. Mas, enfim, cai para o décimo segundo lugar, que seria a pior posição possível do Fortaleza. Já está garantido na Sul-Americana, seria só realmente a festa na tabela. Iria para 19 milhões e 100 mil reais. O décimo primeiro é 20 milhões e meio. Vamos tratar, Fred, o décimo primeiro lugar como a queda mais possível, o máximo possível que o Fortaleza pode alcançar. Porque o décimo primeiro tem o risco. Desculpa, o décimo segundo lugar tem o risco, mas é mais difícil. Mas o décimo primeiro não é tão difícil assim de acontecer. Isso significa quase 6 milhões de reais a menos em relação à posição que ele tem hoje. Cairia de 26,3 para 20,5. Ou seja, dentro do cenário real, que ele está oscilando ali entre esse nono, décimo e décimo primeiro, ficaria entre 28,6 e 20,5. Ou seja, 8 milhões e 100 mil reais de diferença é muita grana para achar que não vale nada. E só é muito importante destacar que a premiação do Campeonato Brasileiro, ela é uma premiação, mas ao mesmo tempo ela faz parte da cota. E é muito curioso, desde esse modelo atual, que é o contrato que a Globo fez em 2019, vale até o ano que vem, foram 6 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 24, né? Termina em 24, 25 começa o novo contrato, que ainda não está assinado. 40% você pega todo o bolo das transmissões em TV aberta, que é a Globo, e a TV fechada, que é o Sport TV. E isso tudo, no contrato de 19, foi 1 bilhão e 100 milhões. Disso aí, 40% é em cotas igualitárias para os 20 clubes de cada edição. É 1 bilhão e 100 milhões a cada edição, né? Aí pega 40% disso e divide por 20. Outros 30% vai ser dividido por número de jogos transmitidos, barra engajamento, alguma coisa. Aí o cara passa muito no Sport TV, passa na Globo, tem outro valor. Isso, os clubes que são mais transmitidos, é natural, por exemplo, o Flamengo vai ter jogos mais transmitidos do que o América Mineiro. Isso sem ser o PPV, o PPV é outro contrato. Isso aqui é só TV aberta e TV, e o Sport TV, TV fechada. Aí nesse número de jogos transmitidos, você divide cada um de forma proporcional e isso corresponde a 30% do bolo. E os outros 30% é o valor da premiação. E aí vai a grande curiosidade. Só tem direito quem não cai. Ou seja, os 30% restantes desses 1 bilhão e 100 milhões, ele não é dividido por 20, ele é dividido por 16. Ou seja, ser 17, ou seja, 16, Fred, é assim uma diferença brutal. O 16, por exemplo, vai ganhar 16 milhões de reais. O 17 vai ser rebaixado, inclusive, e não ganha nada. Ele sai assim, do 17, 18, 19 e 20, eles só têm direito a 70% da cota de transmissão. Os outros 30% eles não ganham. Então é isso. No caso, isso vale para o Bahia. Se o Bahia escapar, ele pode ganhar pelo menos 16 milhões, que seria o 16º, poderia ser 16, 700 mil reais, 15º. Mas se o Bahia for rebaixado, é zero. Assim, é uma diferença muito grande. E isso foi o contrato, só para encerrar rapidamente esse tema, isso foi o contrato de 2019. O contrato, ele tem previsão de reajuste a cada ano. Isso, em 2019, a parte que cabia de premiação, esses 30%, foi de 329 milhões de reais. Com esse aumento, 19 para cá, que vai ter um aumento a cada ano, vai reajar cada ano, nesse ano, esse bolo vai ser de 478 milhões. O exemplo disso é o seguinte. O Flamengo foi campeão em 2019, ganhou 33 milhões. Se o Palmeiras confirmar o título hoje, vai ganhar 47 milhões e 800 mil reais. É isso, tá? Então, o Cássio trouxe aí essas informações do que está em jogo no aspecto financeiro, na rodada dessa noite do Campeonato Brasileiro, que a gente vai acompanhar no formato React, ou assim da tela. Então, você escolhe aí o jogo que você vai assistir. Eu vou repetir isso de noite, tá ligado? Mas é importante. Serão duas horas e meia de React, fora o tempo do pós-programa. Isso ainda vai ser repetido algumas vezes hoje. Mas, repassando. Hoje, às 21 horas, a gente abre a transmissão, nove e meia começa os jogos, a gente vai cumprir. Como segunda tela, então você escolhe um jogo para assistir, abre o YouTube e fica com a gente aqui, como segunda tela. Vamos ver a posição final do Fortaleza, se ele fica no G10, quanto ele ganha com essa posição. O clube tricolor fazendo história na Série A dos Pontos Corridos, aqui para o Nordeste. Será o único clube, o primeiro e, obviamente, o único clube, a chegar em seis edições consecutivas e, mais do que isso, ficando seu posicionamento entre os dez primeiros colocados, jogando muito, jogando a maior parte do campeonato, na primeira página. Isso é muito relevante. A gente debate mais sobre isso hoje à noite. E o foco principal, naturalmente, do react de mais tarde é a permanência, ou não, do Bahia na Série A, justamente no primeiro ano de operação da SAF, do Grupo City. Mais de 100 milhões de reais investidos só para trazer os jogadores, sem contar com salários. O Bahia tinha planos de fazer o que o Fortaleza fez, no mínimo, e acaba chegando à última rodada, vivendo um drama, precisando vencer o Atlético Mineiro e torcer para que o Vasco ou o Santos não vençam a sua partida, ou empatar com o Atlético Mineiro e torcer para que o Vasco perca a sua partida para o Red Bull. Todo esse nó a gente vai desfazer hoje à noite. Então a gente tem o react e, terminando o react, a gente faz o raio-x final da Série A do Campeonato Brasileiro, entrando cada vez mais aqui na nossa programação especial de final de ano. Passada a agenda da noite, já com as primeiras informações trazidas por Cássio em relação a tudo que está em jogo no aspecto financeiro, a gente entra agora nas notícias das últimas 24 horas, não apenas dessa quarta-feira, mas das últimas 24 horas, porque, Cássio, a gente tem como primeira pauta a confirmação do nome do técnico argentino Mariano Sosso, que deixa o Belgar do Peru para assumir o esporte em 2024. A gente chegou a ter um primeiro debate, Cássio, sobre a vinda do técnico argentino quando ela estava já bastante especulada, com muitos indícios de que seria confirmada, a gente fez um primeiro debate. E o tom do nosso debate foi muito de o esporte indo para fora da caixinha e a gente tendo bastante cuidado, responsabilidade até, eu diria, de fazer uma análise desse nome a partir das informações que chegam, que são informações concretas, perfis especializados em fazer essas análises, jornalistas argentinos, peruanos, mas são visões trazidas por outros olhos, interpretadas por outras pessoas. A gente não tem muito como mudar... E faz parte. E faz parte, é o que se tem. A gente não tem como mudar o nosso carimbo. Eu digo muito isso. Sobretudo, a função do treinador do jogador é até mais fácil. É muito mais honesto ser assim, inclusive. O jogador é até mais fácil, mas o treinador não é um livro pronto. Não é um livro que você pega a leitura e você tem o diagnóstico final. Longe disso. O treinador a gente só conhece com repetição, com jogos, vendo as ações dele, as posturas, a forma de lidar com os problemas. Mas, com essa limitação natural, Cássio, do distanciamento, de não acompanhar a carreira dele, de não acompanhar os times dele jogando, qual a tua avaliação desse nome, dessa chegada de Sosso, agora já confirmada ao esporte? Começou na imprensa argentina, jornalistas fora do Brasil, como você falou, trouxeram a informação, alguns deles com um perfil, um perfil de cobertura muito consolidado, o que, na hora que foi ganhando força a isso, parecia difícil que aquilo não estivesse acontecendo, que aquela negociação não fosse algo concreto, não que estivesse fechado, mas que aquela negociação não fosse real. E era tão real que não foi uma semana disso aí, uma semana de disse-me-disse, que vai, que vai. Foi muito rápido, na verdade. Começou esse zoom, 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 essas primeiras informações. E dois dias depois já teve o anúncio, a confirmação, a confirmação do esporte sobre esse perfil de treinador, que é só o décimo segundo estrangeiro, que o esporte contrata, vou dizer isso mais para frente, esse levantamento mais para frente, mas no século XXI é só o segundo. E o primeiro está bem recente na memória, foi o Gustavo Florentino, ou seja, não é nem alguém que tinha sido lá em 2003, em 2010, não, cara, em 2021, o Gustavo Florentino chegou com o esporte já quase caindo para a segunda divisão em 2021, mas o esporte até competiu ali naquela reta final, depois cai, tanto é que ele foi mantido, e foi um rebaixamento que nem foi tratado como uma vergonha, um trabalho, pelo menos naquela reta final da competição, mas aí ele acaba, ele só durou até março, Paraguai, né, era Paraguai, Florentino, e foi substituído por Dal Poso. E agora vem nessa troca, é uma troca curiosa, porque ele, Sosso, ele acabou de colocar o time dele na Libertadores. Isso é, isso, até coloquei no texto, não vai ter esse glamour não, vai ter estadual, vai ter a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, as primeiras fases, que é o que o esporte tende a disputar, pelo menos passa a primeira, e algumas cotas, não deve ter no primeiro momento a pretensão de ir tão longe, e a Série B, que é o grande objetivo, né, de buscar o acesso, vai ser a terceira tentativa, algo que o esporte nunca tinha feito nesse modelo de pontos corridos, todas as vezes anteriores, nesse formato, em que disputou, desde 2006, ou subia no primeiro ano, que foi a maioria das vezes, ou no segundo ano, que tinha acontecido só uma vez, que tinha sido em 2011, né, jogou em 2010, não subia em 2011, e agora, todas as outras subiam de primeira, 6 de primeira, 13 de primeira, 19 de primeira, aí agora fracassou duas vezes, ou seja, tem uma pressão grande para tentar subir, e ele deixa esse time, muita gente até tratou que ele foi vice-campeão peruano, ele não foi exatamente vice-campeão peruano não, porque lá, Fred, é aquela questão de clausura e apertura, ele foi, de fato, vice-campeão do último torneio peruano, que foi o clausura, mas, lá tem uma definição final de que é o campeão, então, na classificação final, o Melgar foi quarto colocado, o suficiente para ganhar a vaga na Libertadores, mas ele, para ser bem preciso, ele foi vice-campeão do torneio clausura, no Uruguai, por exemplo, assim, tem uma apertura, tem uma clausura, e no final tem os melhores, e joga, no Pernambucano era assim, no passado, porque não tinha esse nome, era turno, primeiro turno, segundo turno, quem ganhava primeiro turno, enfrentava o segundo, e há alguns anos, na Argentina era assim, mas sem a final, a Argentina realmente, aí sim, na Argentina realmente, era quem ganhava a apertura, quer dizer, apertura e clausura, encerramento, na tradução, quem ganhava a apertura, era campeão argentino no primeiro semestre, quem ganhasse o clausura, ganhava o segundo semestre, embora na Argentina fosse até invertido, porque eles seguiam a temporada europeia, então na verdade, a apertura era o segundo semestre, o clausura, primeiro semestre, que eles seguiam essa lógica europeia, enfim, ele foi, voltando a Sousa, ele foi vice-campeão do torneio clausura, foi uma campanha muito boa, de uma forma geral, até o esporte, tanto foi boa, que até o próprio esporte, que enalteceu esses dados, esses números, 38 jogos, com 18 vitórias, 3 empates e apenas 7 derrotas, isso na temporada, isso pega até um pouco até do apertura, porque o clausura, ele foi 34 jogos, se eu não me engano, não é essa quantidade toda não, e ele largou o time na Libertadores, isso é curioso, a participação do Melgar, provavelmente seria uma participação modesta na Libertadores, mas é alguém que sai da Libertadores, por exemplo, Anderson fez o caminho oposto, Anderson saiu da Série B para ir jogar a Libertadores no esporte cristal, do Peru também, curiosamente, e Sousa faz o contrário, e ainda tem um, já que eu falei do esporte cristal, ele só tem um título até hoje, ele tem nove temporadas como profissional, e um título também no Peru, pelo esporte cristal em 2016, ou seja, o esporte não está trazendo um treinador, Fred, que está, um cara tarimbado, um perfil extremamente vencedor, que para arrumar um elenco jovem, um novo perfil de elenco jovem, que é o que se imagina para o esporte, mas esse era bem mais experiente, o esporte deverá rejuvenescer o elenco para 24, é realmente uma contratação voltada em padrão do jogo, a implantação disso é que vai ser a grande dúvida, eu vou destacar aqui uma aspa que o esporte colocou no texto do anúncio oficial, que é a seguinte, abre aspas, o treinador está dentro do perfil que o comitê gestor de futebol, agora eu abro essa aspa, esse comitê gestor foi formado há uma semana, foi aquela nova direção que o esporte anunciou, enfim, está dentro do perfil que o comitê gestor de futebol entende como adequado para o comando técnico urbio negro, com características como proposição de jogo, agressividade e atenção às categorias de base, ele também já está em contato com o departamento para definir questões relativas ao planejamento de 24, a apresentação deve ser amanhã, inclusive, deve chegar ao Recife amanhã, dia 7, sobre proposição de jogo, agressividade e atenção às categorias de base, é preciso dizer que essa teoria é importante, mas em tese, bem em tese, essa era a teoria de Anderson, propôs o jogo, ter um perfil mais agressivo e na leitura de Anderson de ter atenção às categorias de base, ao longo de uma temporada e no Brasil, a temporada ela é muito desgastante porque a temporada do Brasil, a temporada de futebol do Brasil, ela tem, na verdade, Fred, pequenas temporadas, maio, de maio para frente é como se fosse uma verdadeira temporada, até abril, você vai jogando estadual, Copa do Nordeste, é tudo uma preparação para o objetivo principal, que é quando começa o brasileiro, ali meados de abril e ganha sequência em maio. Nessa hora que começa essa outra temporada, a atenção da base de Anderson nunca foi, sempre foi um grande questionamento, a base quando foi utilizada foi muito mais a partir de lacunas gritantes de um time que estava se esfarelando, aí estava por falta de volante, aí chama um, aí o cara deu certo, mas não era, esse menino aqui vai desenvolver um grande futebol e vai testando, tanto é que ele não fazia isso no estadual, no estadual, o Anderson jogava com força máxima, a gente questionava bastante, bom, esse era o momento de estar jogando com esses jogadores da base e não acontecia, então, em tese, o que o esporte propõe para Mariano Sousso é um pouco semelhante ao que tinha tido com o Anderson, espero que dessa vez que o treinador realmente tenha essa postura para utilizar esses primeiros meses com isso, porque para rejuvenescer o elenco precisará de jogadores da base ou de dar mais lastro àqueles da base que entraram no ano passado, tipo o Fábio Matheus não tem que ficar sendo, por exemplo, escândido, tem que ser um cara realmente utilizado se ficar no esporte, se ficar no esporte ser um cara realmente utilizado, e como o esporte está na Série B e mesmo com a queda de times mais fortes como a Série B de 24 será mais difícil do que a de 23, os times de 24 serão a competição com times mais fortes do que a desse ano, mas ainda assim o esporte tende a ficar num grupo dos times que tem uma característica de favorito, uma característica de propor jogo. Na Série A seu esporte dificilmente voltaria no primeiro ano propondo jogo, mas na segunda divisão ele tem como fazer isso, então eu concordo com essa leitura da direção de que o time deveria ter esse perfil de jogo para 24. É, Cássio, eu concordo também com essa linha, reforço que nessa análise geral que vem sendo feita em torno dos trabalhos anteriores de Mariano Sosso, há uma sensação de que você sempre extrai os pontos positivos, aí o discurso fica um cara que é moderno, um cara que é propositivo, um cara que presta atenção da base, que valoriza a base, e como você falou, Anderson chega e o discurso é o mesmo, porque na verdade você for fazendo os recortes, isso é o que todo treinador vai dizer na entrevista ou que todo treinador analisa seu trabalho, eu nunca vi o treinador chegar para dizer que não valoriza a base, ou até declarar que seu jogo é reativo, acho que nem Jair Ventura nem César Rout deram entrevistas. Eu acho Jair Ventura o figado dele, ele responde que não é reativo, eu acho que ele prefere me abstenho aqui. É, ao longo da sua vida. Aí hoje, por exemplo, eu estava um pouco antes de começar o programa escutando um áudio, que o repórter Antônio da Rádio Jornal ele colocou entrevistando um jornalista peruano, o Carlos Uniga Alpaca, que foi setorista do Melgar, ele fala não, elogia o trabalho, disse que meio que tirou o leite de pedra, disse que o elenco foi muito mal montado, ele chegou no time, o time tinha três pontos em seis jogos disputados, três de 18, ele consegue a partir daí protagonizar a reação da equipe, ele fala a forma de jogar, ele diz, não, tem três zagueiros, dois alas, dois ou três volantes, aí eu já pensei, meu amigo, ele vai chegar com esse rótulo das entrevistas de ofensivo e o time dele tinha três zagueiros e dois ou três volantes, o que mostra... aí depende da característica do volante. O que mostra que não necessariamente vai ser um time defensivo, ter volante não significa ser um time defensivo, eu, por exemplo, definia que o esporte jogasse com esses três volantes no final dessa série B. Um ponto importante que eu vejo na chegada de Mariano Sosso é que o perfil sul-americano, argentino, essas análises táticas, essas entrevistas, a construção que fizeram no perfil dele criaram uma atmosfera positiva. Me parece, minha percepção é de uma aprovação alta do nome dele, talvez para lá de 90%. São poucas críticas que a gente vê, poucos no máximo algumas pessoas cuidadosas numa associação ali com o Florentino. Perceba que no que eu falei não demonstrei empolgação, eu demonstrei não posso dizer que é fantástica a escolha, mas o perfil da escolha é interessante. Agora, em relação ao trabalho, eu tenho toda a curiosidade para saber como vai ser o trabalho. De Anderson, a gente sabia, de Anderson, a gente tinha o 2022 inteiro para dizer como tinha sido. Eu acho que ele deixou com a sua impressão melhor do que se fosse Morinigo, por exemplo, que é um cara que a gente já conhece mais. Mas teria sido uma escolha também, está só deixando aqui. Teria sido uma escolha interessante, interessante, mas vem de um 2023 ruim, então poderia ter mais questionamentos. Esse chega com a imagem muito protegida. e essa construção da imagem dele, essa atmosfera positiva trazem algo que para mim é fundamental para qualquer trabalho que é lastro. A gente não pode imaginar que o esporte de 2024 vai ter a mesma largada muito forte, muito positiva do esporte de 2023, do esporte de Anderson, que construiu esse lastro. Acho que Anderson nem teria esse lastro, o treinador também via de trabalhos ruins, muito questionado, mas ele construiu esse lastro. Então, vejam que Mariano terá alguma paz. mas pense se o esporte traz, por exemplo, Mozart, traz Mozart, traz um nome desses de terceira, segunda, terceira prateleira, qualquer duas, três derrotas, o chão já começava a se abrir sobre os pés dele. Então, no caso de Mariano Sosso, o fato de hablar, a gente sabe que quando habla o pessoal já tem uma receptividade mais eufórica até, às vezes, mas sobretudo vai dar um pouco mais de paciência, vai dar um pouco mais de lastro e o lastro é importante para ele trabalhar. E aí vamos ver os nomes de reforços que virão, que tipo de linha o esporte vai seguir. E aí, Cássio, entrando nessa linha, foi oficializado agora há pouco o primeiro reforço que veio do Mirasol, o Mirasol tem cedido em jogadores para outros clubes, depois da boa campanha, que é Lucas Ramon. Um jogador que foi bem no Mirasol, tá? E mais do que isso, uma das carências absolutas do elenco do esporte, já que tanto Everton, quanto Eduardo, quanto Rosales tiveram... Rosales jogou muito pouco, mas os outros tiveram... E quando o Rosales jogou também, muita irregularidade, era uma função que o esporte precisava, não é, Cássio? E nesse caso, você terminou a sua palavra com irregularidade. Lucas jogou 47 vezes em 2023. Assim, é... Numa equipe que disputou ali o acesso à reta final, é um... É um nome interessante para você buscar, não sei se... como... Para ser o titular, sabe? Pô, esse é o... O esporte fechou a lateral direita, não sei, mas assim, para ter no elenco... Mas eu acho que começa a titular. Não. Chega, mas não sei se está para a série dele. Veja, claro que começa porque os outros estão... Um já deve ser emprestado, Eduardo vai ser liberado, o Rosales nunca está à disposição, então em tese ele seria realmente titular. Mas, é... Pô, hoje é 6 de dezembro, você acha que tem muito tempo ainda para buscar outras opções, mas de... Mas ainda... Ainda também pegando por outro lado, já em 6 de dezembro já teve anunciado um jogador que foi testado e tido um desempenho regular ao longo da temporada, acho interessante. Sobretudo porque realmente tinha que investir na lateral direita, embora fosse uma posição que não era carência de jogadores. Em algumas posições o esporte tem carência de jogadores. Essa aí não é para qualquer clube, mas nesse caso era carência técnica. A queda de Eduarda, não sei se pela idade ou enfim, uma fase mesmo, foi muito acentuada. Rosales não se firmou e quase nunca está à disposição e Everton é uma queda de produção que realmente se a intenção do clube for realmente emprestar o jogador, até porque tem um contrato longo, vai até 2026 ainda. E era um jogador de muito potencial quando saiu da base, começou até bem no esporte, mas essa temporada dele foi desastrosa. Então não acho... É impossível Everton ter terminado a temporada e em 2024 vai ser o Andy Everton no esporte. Seria uma aposta de muito risco e nesse momento o esporte precisa diminuir os riscos das apostas que ele vem fazendo. Apesar da escolha do técnico, mas agora estou falando sobre jogadores, precisa diminuir um pouco de risco porque é um terceiro ano de Série B. A pressão é muito grande para... Até porque inclusive é o último ano de Yuri Romão, dessa gestão dele. Entregar o clube dessa forma, politicamente a gente sabe que tudo isso faz parte até da forma como se gera um clube seria algo muito difícil. Então diminuir os riscos é algo importante. Eu acho que trazer um lateral com essa quantidade de jogos de um time que disputou na parte de cima da tabela é apostar num risco menor. É isso. Também acho um nome interessante do esporte, perfil, idade, número de jogos que é muito importante ao que o Cássio destacou aqui. É o cara que fez a temporada inteira do Mirassol e o Mirassol a gente viu que foi um time que rendeu. Completando a matéria do UNE são três gols e três assistências, só para dar os números mais clássicos que a gente costuma divulgar. O reforço para o tamanho do esporte em 2024. É isso. É o reforço para o tamanho do esporte em 2024. E esse é o nome que chegou até aqui, tá, Cássio? Mas há uma aceleração das notícias relacionadas ao elenco de 2023. E ao contrário até do que a gente debateu naquele programa, começamos a ver mais permanências do que talvez fosse o ideal. Desde ontem tem se dado como certa a renovação de Pabinho com a redução salarial, mas para mim é um jogador que teve o 2023 muito abaixo de 2022, teve o 2023 abaixo de 2022 e mais velho, com menos intensidade, não vejo muito razões para dar mais um ano de contrato a ele, porque para mim há duas consequências aí nessa permanência, é um fecha a porta para que bons volantes que o Sport tem na base possam maturar mais, desde o começo do ano inclusive, o Sport tem um volante pronto, que é Fábio Matheus, e também tira opções de mercado, você está ocupando uma vaga. e surge também hoje a notícia do interesse na renovação de Filipe, que é o outro volante, mas Filipe tem mais um ano de contato com o Goiás, o Goiás foi para a Série B, foi rebaixado, não sei como é que o Goiás trataria, tratará, se ele tem interesse em ir na Série B em contato com o Filipe e também se ele tem interesse em ceder Filipe a outro clube de Série B que vai disputar com ele o acesso, o retorno. Entre os dois eu prefiro Filipe, tá, Cássio? Mas como é que você avalia essa oficialização basicamente da renovação de Fabinho? Para 24 eu preferiria Filipe também. Pelo perfil do jogador guarda um pouco mais a posição do Fabinho o segundo semestre dele simplesmente não guardou posição em jogo nenhum, assim, era, tinha liberdade para realmente atuar em qualquer posição e fez paz, ele é, ele fez parte da, integrou a queda do sistema defensivo ele fez parte disso também. Cada um com sua parcela a parcela dos goleiros é muito acentuada da própria dupla de zaga que é, caiu um pouco sabendo muito no final desse mais coisa que entrou a lateral direita caota assim, todo um tem sua parcela de culpa mas a dupla de volante também tem e eu acho que o Fabinho ali que foi um jogador que foi ainda muito utilizado estava o perfil dele não guardar a posição até existe mas nessa idade com a recomposição mais lenta com problemas defensivos que o time vem atendo acho que foi assim um desempenho muito abaixo me surpreende me surpreende a busca pela renovação até porque a posição dele é um desgaste assim, todo mundo tem desgaste naturalmente mas com a idade que o Fabinho estava tem que realmente ser um preparo físico muito acima da média porque para um volante não sendo ele aquele volante fixo nunca teve essa característica no esporte é um cara que movimenta bastante se movimentou além da conta inclusive nesse segundo semestre mas aí sim eu fico não sei se vai aguentar a temporada inteira mas se for uma contratação você trouxe um ponto importante que precisa ser observado nessa análise a redução de custo a gente não tem informação do tamanho dessa redução de custo essa redução de custo pode ser atrelada já uma menor participação ao longo da temporada não é simplesmente a gente não subiu vai te pagar menos pode ser assim não subiu o caixa está menor mas você você tende a ser menos utilizado para ser justo você talvez receba menos porque vai ter outros volantes vai ter outro perfil mas que você em determinada circunstância de jogo você continua sendo uma peça importante para o time eu acho que nessa característica cabe mas se for uma renovação achando que Fabinho ainda vai ser ali o jogador do 1 a 11 do esporte na largada eu acho que não me parece um acerto eu vou ler um comentário aqui Cássio de LS torcedor do Fortaleza no chat eu concordo muito com essa visão dele Felipe é volante nível Série A se perdeu total na carreira era titular com o Roivoda e quis abandonar o barco quando o Fortaleza estava na lanterna que retome o bom futebol de 2021 eu acho o Felipe um jogador muito interessante para mim era uma das peças Luca Lapprovítero colocou ele ele fez uma seleção do Fortaleza nesses 5 anos do Fortaleza na Série A eu achei bem interessante ele colocou Felipe cada jogador com o seu ano Felipe de 2021 eu acho que Felipe é um bom volante seria para mim uma das peças principais de montagem desse esporte e aí Cássio indo para outro jogador que teve uma notícia hoje confirmada pelo diretor de futebol João Marcelo que é o interesse do esporte em exercer o direito de compra o esporte tem a prioridade de compra e vai exercer a compra de Filipinho que para mim também é outro jogador que deveria ficar no elenco assim como Felipe acho que Filipinho ele rendeu bem tá era reserva de Carilhos mas quando teve a chance não conseguiu jogar tão bem quanto Carilhos vinha jogando verdade mas teve bons momentos e momentos oscilou de bons momentos para momentos ok pela idade e pelo valor eu acho que essa aquisição tem que ser feita eu também acho o que o esporte poderia fazer a galera da guarda vai lembrar aqui era em 2015 comprar lentes só para ganhar em 2015 não esquece não bicho até porque veja eu não esqueço até porque modéstia a parte eu estava certo em 2015 naquele momento ainda se reestruturando o esporte não tinha foi novo rico ali não podia contratar lentes por 3 milhões de reais em 2015 vale muito mais hoje nesse momento o esporte não pode contratar ou há recentemente pagar contratar um jogador milionário mas nesse valor 3 dígitos na verdade 6 dígitos porque todo mundo geralmente bota os dígitos a frente já considerando os outros 3 6 dígitos dá para encarar sobretudo se for 300, 400 mil reais foi o valor que tinha colocado o jogador promissor jovem de uma posição que estava no time que vinha sendo utilizado e que tende a ser que continue sendo utilizado o jogador que ainda pode você consegue enxergar evolução nesse caso eu acho que o clube tem condições de fazer uma aquisição como essa para dar um exemplo mais recente na última coletiva o presidente do esporte disse que só não comprou barleta porque o empresário não queria barleta no esporte aí eu até coloquei o valor que o Ceará pagou foi 6 milhões vamos supor que o esporte fosse pagar menos não vejo sentido que o esporte fosse pagar menos mas que fosse pagar sei lá 4 milhões e fosse dividido em 10 vezes estaria errado o esporte atual em vias normais não pode contratar um jogador por 4 milhões e não foi esse valor o valor do Ceará foi 6 mesmo dividido em 10 vezes agora pagar o valor que está se falando que é o valor de Filipinho dá para pagar isso o esporte hoje ainda mesmo com toda a crise financeira com tudo isso é um clube que você consegue se organizar e pagar de forma minimamente responsável e eu acho sim que dentro do que foi noticiado até aqui Fred é um investimento não só válido como um bom investimento isso aí Cássio vamos fazer o seguinte desenho aqui se a gente for acompanhando as notícias no gol o esporte tem interesse em estender o empréstimo de Jordan com o Brusque e não vai ficar com o Denis e vai tentar dar um destino a Renan tentar encontrar um empréstimo para a Renan então você tem hoje o esporte com o Jordan no gol mas buscando ainda o titular do mercado lateral direita Lucas Ramon tá tu já tá montando o time eu tô montando aqui com as notícias de agora lateral direita Lucas Ramon defesa Thierry e aí surgiu hoje a notícia de que o esporte tentaria Alisson Cassiano a renovação de Alisson mas Sabino tem contrato até o começo do ano mas assim pela posição não seria nem Alisson seria Chico mesmo tanto é que Alisson tava no elenco e vinha sendo Thierry e Chico e Chico veio a notícia também eu vi a própria entrevista Pedro fez uma entrevista aí com João Marcelo que tá na tela e eu tava ouvindo a entrevista antes de começar o programa e João Marcelo fala que o esporte avalia emprestar Chico não é que colocou Chico na prateleira de empréstimo avalia emprestar Chico eu teria uma dúvida quanto a isso tá eu acho que como você falou Chico é canhoto não sei se o esporte tá com interesse pensando em ficar com o Sabino pro ano inteiro porque quando coloca Chico na prateleira repito corrijo não tá na prateleira mas quando avalia o empréstimo de Chico eu começo a pensar que talvez esteja passando pela cabeça Sabino seguir titular Sabino tem contrato até abril pelo valor altíssimo que foi eu não cogitaria veja só a queda de Sabino foi muito acentuada questão física valor muito alto e tecnicamente foi assim se Fabinho acabou sendo uma renovação mais abaixo não consigo imaginar que é de Sabino e Sabino que ele ainda não pode ter um mercado até na Série A mas ele em outro momento no momento que ele vinha ter no esporte eu acho difícil aí você tem Filipinho na esquerda tá precisando de uma reserva já que Nathan não ficou você tem Fábio Matheus no meio de volante e Fabio tá tem rezo também é não estou falando sim na defesa tem rezo mas você tem Fábio Matheus e Fabio e aí Pedro Lucas que são os volantes reservas e uma tendência uma vontade declarada de permanecer com Felipe aí a gente chega pra função de meia Cássio e Alain Ruiz deu uma resposta ao torcedor do Instagram dizendo que fica na ilha né enquanto a situação de Jorginho vai se agravando eu pra ele particularmente gosto desse desenho Jorginho que é um salário altíssimo e pra mim é muito instável apesar de ter entregue grandes atuações em momentos pontuais mas é um jogador de acima de 200 mil tá e Alain Ruiz que é um jogador mais barato e que pra mim pode ajudar muito barato era né agora sendo novo contrato é não sei é eu a gente já teve essa conversa algumas vezes assim a minha visão sobre Jorginho não é tão não é muito como a sua não eu acho ele um jogador útil eu não acho que assim eu eu não enxergo tanto como você a que eu concordo naturalmente é o valor que era pago por ele e é muito alto e não consigo achar que vai ser menos até porque a temporada dele o número de gols assistências não é uma temporada pra ele dizer vai ganhar menos agora a permanência de Alain Ruiz seria interessante porque o esporte tem algumas carências mas por exemplo isso eu não considerava uma carência poderia ser melhor mas ter Alain Ruiz bom Jorginho interessante então assim acho difícil ter os dois jogadores e não é escolha por custo-benefício talvez valha sem Alain Ruiz eu só não acho que que a saída de Jorginho assim seria algo muito bom para o esporte eu não vejo muito dessa forma acho muito difícil é uma das posições mais difíceis de encontrar no mercado inclusive o esporte passou uns dois anos procurando jogou 100,5 durante um tempão foi bem problemático nos últimos elencos do esporte e de repente encontrou um que oscila oscila mas que quando rende rende mais do que o time vinha tendo nas temporadas anteriores é isso e aí das três posições de ataque ninguém surgiu tem aí era a troca de força completa tem ganhado força essa história da renovação de Adinho Fortaleza teria liberado eu prefiro eu prefiro deixar as vagas em aberto eu não vejo porque ocupar uma chance de acerto com o Adinho se você me perguntasse Fred dos atacantes que tem qual você ficaria talvez até fosse Adinho talvez até fosse talvez até fosse melhor do que Pedro melhor do que Gabriel melhor do que Michel não é melhor do que Fabrício mas aí Fabrício está fora do alcance do esporte e até melhor do que Labandeira também porque pelo menos tem a bola parada melhor do que Wanderson mas eu não ficaria com ele eu não ficaria com ele porque eu acho que eu repeti o que eu falei em outro programa o esporte precisa dar um tiro maior ter mais ter um leque maior de tentativas para poder acertar se já gastar uma ficha com o Adinho que a gente sabe previamente a enorme limitação que ele vai ter para entregar fica fica já uma limitação né Cássio você vai contratar quantos? três para cada lado? não vai se você já fica com o Adinho você já está encurtando aí muito as opções dessa a gente estava concordando discordando discordando na outra mas dessa eu concordo assim é esperar para ver se vai acontecer seria nesse momento o jogador da bola parada você pode olhar isso em alguns momentos fez falta esse esporte não tinha ninguém na bola parada até Peglow chegou a bater falta em alguns momentos depois que Juba saiu e em alguns momentos ele estava no banco mas eu acho muito pouco muito muito pouco para a quantidade de erros cometidos assim tomadas de decisão muito equivocadas assim no final a característica do jogador faz parte tem os seus pontos mais favoráveis mas os pontos ruins assim realmente são prejudiciais numa escala grande eu acho que dá para o ataque do esporte se Mariano Sousa quer rejuvenescer quer contar com a base quer ter agressividade quer ter posse de bola por exemplo posse de bola é uma coisa difícil com o Adinho ele as jogadas ele pega a bola ele tenta lá fazer alguma coisa sai um cruzamento mas a bola não circula muito com ele da própria proposta de jogo da suposta proposta de jogo do novo treinador do esporte já não com o Adinho ele seria tipo um special team da NFL se vai entrar para fazer algo específico uma bola parada ou um fogo ali quebra a última linha que nem quebra outra telinha assim falhou muito no drible não estou dizendo que não é o pior ponto não tanto que você falou que seria o único jogador que você ficaria talvez no meu caso também mas o ideal eu acho seria não ficar com nenhum assim mas se chegar tem que ficar com alguém beleza deixa Adinho a permanência de Adinho mas também se não ficar não seria uma saída para se lamentar tanto e é isso tá Cássio dessa forma a gente fecha já tendo até um esboço de 70% do time sem nenhum atacante deixa eu só comentar um ponto achei curioso um comentário do chat Manoel não sei se ele falou para a gente eu falo com a outra galera do chat vou considerar que foi com a gente e vocês não indicam nenhum jogador mas esse não é o papel da gente não não é de jeito nenhum esse papel o papel é debater as notícias situações de jogo e tal e eventualmente tem tal jogador foi sondado esse nome seria interessante seria interessante agora dizer o esporte deveria ir atrás do volante do não sei o que se isso eventualmente acontecer pode acontecer mas não é um papel até porque o esporte tem um comitê gestor para fazer isso mas eu indico o nome ele não quer que eu indique o nome eu indico eu acho que o esporte deveria eu acho que o esporte deveria dar uma nova chance a Mikael eu acho que Mikael mas esse nome já vai com o nome que está sendo circulado é isso que eu falei esse não é um nome que você está trazendo para o debate que ninguém me fala esse é um nome que circula muito eu acho que seria uma boa Mikael isso eu acho que faz parte um jogador esquecido lá no Grêmio aquele cara ia ficar perfeito assim às vezes a gente até faz mas não faz todo dia e nem como você tomou o papel mas enfim Mikael é um cara que eu se fosse o esporte entraria sem pensar muito me parece fácil de trazer nesse momento tem um salário alto desde aquela negociação para a Itália o salário ficou muito alto mas eu acho que ninguém vai pagar o salário dele no momento que ninguém vai pagar o salário dele vem para uma negociação eu acho que o América por exemplo já não pagava João Gilberto está dizendo aqui que são 400 mil de salário eu acho que o América já não pagava os 400 mil já deve ter uma negociação e nesse momento pelo desempenho dele 23 tirando o empresário é excepcional meu amigo ninguém pagará isso ninguém pagará então é é um reposição pode até pode ser o caso chegar o do esporte em qualquer outro clube e jogar até abril e de repente o brasileiro já pega na janela seguinte o brasileiro entrar mas ele precisa de um reposicionamento no mercado brasileiro desculpa no mercado da bola nesse momento seria sendo no esporte ou em qualquer outro clube Fred Micael precisaria ter uma performance para voltar a ser um jogador que alguém fala só meu irmão dá para apostar 400 mil ali ou perto disso porque nesse momento todo mundo vai chegar e dizer bora dividir eu pagando a parte menor porque ninguém esse jogador não vai conseguir ser tirando o empresário excepcional repetindo ninguém vai conseguir colocar não vai conseguir colocar Micael numa situação de salário integral para um novo clube nesse momento acho muito improvável vou falar de outro jogador outra repatriação que poderia ser feita tá Mugni hoje a família dele postou algumas coisas no Instagram mas ainda dentro do esporte foi meio é mas não foi tão ruim não Cássio foi 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 tirou o esporte ali para pouca coisa mas eu traria tá é um jogador que tá dando sinalizações que não fica no Bahia é útil para a Série B eu acho que é útil muito mais mas na primeira oportunidade sai é uma carinha tá dando sinalizações que não fica que não vai ficar no Bahia eu vi alguns postos aí da família dele hoje né se despedindo e tal então é uma é uma possibilidade aí mas também nada nada fundamental não e tem um treinador que precisa chegar e indicar né esse é um ponto importantíssimo tem jogadores que eu gosto Alisson do Goiás é um jogador que eu gosto muito mas enfim qualquer dia a gente traz Cauê aqui tá ou a tarde ou a noite Cauê sempre traz uma lista aí de indicações alternativas aí do futebol saindo do esporte Cássio e indo pro Vitória né que está nessa linha primeiro saindo do esporte mas pra galera permaneça aí porque a audiência tá muito legal aqui nessa tarde tá nessa primeira semana e tá realmente tá almoçando aí terminando o almoço e entrando na live só pra agradecer pra galera que tá aqui na live tá muito bom antes de sair do esporte tem mais um superchat Pedro Fernandes diz que Yuri é mamando e miando eu nunca tinha escutado essa expressão reclama das finanças e vai renovando com várias perronhas que oneram a folha espero que Sosso vai ter essas renovações eu acho que vai ser tarde pra Sosso né tá ele também não conhece os jogadores a última frase daquela que eu li é dizendo que ele já está pra dizer assim pra também não deixar o novo treinador ali é um cristalzinho já tá na conta dele também a gente nem chegou mas tá dizendo que ele já tá a paz de tudo a frase é ele também já está em contato com o departamento para definir questões relativas ao planejamento 24 ou seja Fabinho já deu o si e agora sim tá partindo pro pro Vitória havia uma indefinição mas eu nunca considerei muito plausível essa indefinição sobre a permanência de Léo Condé no comando técnico mas o presidente do Vitória já sinalizou esse superxerto leu o último só pra falar foi de Pedro Fernandes foi ah foi porque ele tinha falado nem leu o meu mas então deve ter sido ok é é a permanência de Léo Condé né Cássio chegou a se colocar em xeque aí disse que ele tinha pedido muito mas o presidente do Vitória garante a permanência dele eu acho que tem que ser por aí mesmo até pelo perfil que o Vitória vem desenhando também nas suas renovações renovações excessivas pra mim aquela boa e velha gratidão tá e deixando jogadores que eu não sei se não conta numa Série A mas tinha que ser Léo Condé mesmo né Cássio não tinha como ser diferente depois do ano que ele fez né as permanências do Vitória elas podem ter elas podem ser importantes pra pra largada do Vitória o Vitória vem largando muito mal nos primeiros meses do ano há alguns anos é porra cinco anos não chega nem na sede final do campeonato baiano na própria Copa do Nordeste é o último título foi em 2010 o Vitória não ganhou ou seja isso significa que o Vitória não ganhou nenhuma vez a Copa do Nordeste nessa volta dela em 2013 não disputou nem o título na verdade o último título e a última final foi em 2010 é isso falando de forma técnica assim na edição onde vários times inclusive o Vitória jogou com time mesclados ou reservas o Vitória conseguiu ser campeão assim mas assim desse formato onde todo mundo jogando com força máxima todos os títulos tem o mesmo peso estou falando só de questão técnica de desempenho técnico de jogadores o Vitória não conseguiu ter força nos últimos 11 anos para chegar a final da Copa do Nordeste então acho que para o que o Vitória represente nesse momento campeão da Série B de retomar o seu protagonismo é algo que o Vitória naturalmente quer já foi protagonista da região eu acho que ele precisa ter um bom desempenho no começo do ano e seu elenco estava ali eu acho que parte dessas renovações são interessantes isso na minha opinião isso não exclui a requalificação natural que o Vitória terá para 2024 alguns desses jogadores tanto é que ele está liberando muita gente também ficando com alguns e liberando outros alguns que ele enxerga que podem ajudar essas permanências é um pouco que a gente fala um pouco de Fabinho não significa que o cara permaneceu como titular o cara permaneceu no elenco pode seguir titular se continuar jogando muito bem se melhorar o seu desempenho mas precisa ter uma base o Vitória não pode negligenciar quatro meses da temporada porque está jogando time reserva no Cacato Paiano porque largou mal na Copa do Brasil vai estrear na terceira fase mas é importante que o Vitória vá bem na Copa do Brasil também vai ter um orçamento muito grande ainda talvez entre segundo o Fabio Mota a projeção entre 250 e 300 milhões e agora faz até sentido num primeiro momento parecia ser um valor muito fora da realidade mas depois que chega a notícia do interesse de Demi Wright do Barradão aí você já vê que vai ter realmente pode impulsionar bastante porque esse dinheiro entraria no orçamento na receita do ano parte dele pelo menos e aí faz mais sentido seria um Vitória com um caixa como nunca se viu porque até quando o Vitória jogou a primeira divisão só teve uma vez ali com um valor acima de 100 milhões aí depois já veio uma fase então é um momento diferente e Léo Condé nesse processo eu acho que inclusive é justo para Léo Condé ter um início de trabalho de primeira divisão depois de alguns anos ali do Sampaio Corrêa ali fazendo aquelas campanhas da segunda divisão indo bem na segunda divisão aí depois vai pro Vitória vai pra conquista o título ou seja um treinador que já havia tendo nos pontos corretos um desempenho competitivo e eu acho muito merecido pra carreira dele não tô falando nem do Vitória falando de Léo Condé de que Léo Condé seja um treinador visto, valorizado no mercado pra jogar essa Série A pelo menos nesse momento da primeira divisão do Vitória sobre o pedido dele ser muito maior do que desse ano era natural até porque na hora que Léo Condé foi pro Vitória do que era o Vitória ali em abril, maio ele não chegou com uma contratação de peso no Vitória aquele era o Vitória com peso completamente diferente o Vitória não estava fazendo uma contratação ele não chegou morto no clube que estava morto exatamente então assim a valorização a própria valorização daquele Vitória pro Vitória 24 é gigantesca mais de três vezes o orçamento então assim não necessariamente é precisar triplicar o salário de Condé a lógica não é essa mas assim o Vitória cresceu demais e Condé nesses sete meses do brasileiro também é uma valorização natural talvez ele tenha pedido um pouco acima do razoável se chegou ao meio termo ficou acho que sai ganhando o Vitória e o Léo Condé porque na primeira divisão com muitos estrangeiros ou seja não tem problema nenhum muitos deles são excelentes a questão é que o mercado ficou maior meu ponto era só esse no mercado maior o treinador da primeira divisão estava ficando cada vez mais difícil então assim essa porta que abriu para o Léo Condé é muito boa também para ele ele deve ter enxergado que não ia ser a coisa mais fácil do mundo também ele se insere na primeira divisão não então até para a carreira dele ele ter cedido faz parte que eu vou estar na Série A a Série A nesse momento tem sido algo bem tem sido algo bem difícil para profissionais brasileiros que por culpa deles inclusive parte da culpa deles naturalmente Perfeito Cássio e você falou e surgiu também o nome o presidente do Vitória jogou mas acho que é algo muito distante ainda fica mais do desejo do que ao concreto que é Davi Luiz na casa jogador que tem raiz lá tem algo maior aí porque nem faria tanto sentido se não fosse da casa como foi Bebeto porque muita gente não lembra quando Bebeto campeão do mundo em 94 seria vice-campeão do mundo em 98 e joga na Copa do Nordeste pelo Vitória em 97 inclusive acho que em termos de desempenho técnico considerando o que era o jogador aquele é o maior jogador que já jogou na Copa do Nordeste assim era o cara campeão do mundo pela seleção brasileira sendo um jogador ainda de nível de seleção brasileira parecendo com todo respeito não era um reserva da seleção brasileira era atacante titulado a dupla Bebeto e Romário e o cara estava no Vitória três anos depois então assim aquilo é muito fora da realidade aquele 97 Bebeto no Vitória de 97 mas Bebeto é criado do Vitória também só que lá em 83 voltou muitos anos depois porque a história dele foi muito horrível Flamengo e Vasco mas era do Vitória também e nesse caso tem um pouco disso porra é óbvio que seria uma contratação muito cara eu não consegui mais nada ver Luiz jogando como o Júnior Pernambucano jogou naquele último ano do Vasco que era um salário porque era profissional era um salário quase como é que se fala valor simbólico quase um valor simbólico ali para encerrar no Vasco como se falou na época não seria uma contratação bem cara mas é óbvio que mesmo com Wagner, Leonardo e Camutanga tendo tendo sido uma dupla muito boa na defesa mas o Sarrafo é muito diferente é quando o Fred falou um pouco de ah está tendo a renovação com os jogadores liberou muita gente mas permaneceu com outros você não precisa montar um novo time mas obviamente você precisa ter o entendimento de que o desafio técnico é muito maior e em 24 é maior do que era em 18 porque em 24 o Vitória vai concorrer contra clubes que não existiam em 2018 o Flamengo de 24 é um clube muito maior do que o Flamengo de 2018 para dar um exemplo então é um desafio técnico muito diferente então reforçar a defesa é algo necessário se o Davi Luiz vai ser essa peça não realmente tem opinião formada nesse momento não é isso tá vamos ver aí se vai ter alguma coisa mais concreta além da do interesse revelado pelo presidente do clube rubro negro a gente teve algumas confirmações Cássio do mercado que a gente pode passar de forma mais rápida aqui por ela tá o Ceará contratou mais um atacante gosta gosta de atacar foi buscar Ailon do Novo Horizontino razoável vi alguns jogos no ano tá mas assim tem atacante demais no Ceará Rodrigo desce essa matéria por favor eu não sei se o pessoal lá no final do ainda não ainda não a gente a gente lá no ENE45 nossa equipe tá produzindo sempre aqueles aqueles resumos de mercado mas eu acho que Vitória ela produziu do Ceará Rodrigo tenta localizar aquele resumo de mercado do Ceará aí por favor pode ir navegando aí todo mundo assistindo coloca na home e clica aperta na home ali ENE45 agora clubes isso escondido do Ceará que vai todas as notícias do Ceará tá Fabrício Daniel deixa eu ver se tem aquele do mercado tá tudo isso é de mercado mas a que Fred tá falando especificamente eu não confesso que eu não lembro essa matéria ela mandou o link aqui deixa eu ver se deixa eu abrir aqui pra pra ver essa matéria ah não na verdade ela tava mostrando pra começar a fazer ela fez a do ano passado então a gente vai começar a fazer essas matérias eu ia abrir justamente pra gente passar pela quantidade de acantes que o Ceará tem mas por exemplo mas Nicolas foi pro Paissandu por exemplo assim tem atacante não é atacante tá falando de acante sim chega um sai o outro por exemplo nesse momento na tela tem são duas notícias a saída de uma e a chegada de outra assim não tá inflando assim pelo menos aí houve uma troca aí é mas assim eu entendo eu entendo mas assim eu sei mas já tinha muito né já tinha muito muitos atacantes quanto mais tá se desfazendo tá se desfazendo e alguns outros podem sair é veja eu vou dizer o seguinte se é pra chegar pensando no jogador pra ser titular pra resolver eu achei um nome abaixo porque o Ceará precisa abaixo do mercado do Ceará se é pra compor eu acho que o Ceará já tem muita gente pra compor esse é o meu ponto sabe eu acho que o Ceará pode ser mais assertivo nessas contratações eu acho que é um clube que tá já contratou muito em volume nesse 2023 que parece que vai seguir nessa linha do volume pra 2024 ou tá trazendo já até vendo negociações né como o Janderson né que pode ser negociado mas eu sei que o pessoal aqui no chat tá lembrando ah você tá olhando pro exterior mas tem muita gente tem muita gente tá o Ceará tem Puga o Ceará tem Barleto o Ceará tem né Guéba que tava no esporte é um jogador do Ceará né chegando pro Ceará tem sido contratado foi um empréstimo meio surreal tem Saulo Mineiro tem Kleber que eu não sei se deve ficar mas eu acho que o Ceará tem que enxugar um pouco e sobretudo filtrar mais do que enxugar filtrar melhor esse setor tá que é um setor muito inchado do Ceará um setor muito caro do Ceará tá e que precisa de mais efetividade certo é é é desta forma que eu vejo mas é um jogador ok é um jogador que foi bem no novo horizontino e é um cara que eu acho que tem um perfil interessante não é novo é um jogador de mais de 30 anos mas fez um 2023 bom e pode ser útil em 2024 mas repito se fosse o é sei lá se fosse o Guarani contratando se fosse o Goiás contratando que tá sendo rebaixado o Ceará eu acho que tem muita qualidade do setor tá ele já consegue arrumar muito bem um ataque com o Saulo um ataque com o Barleta um ataque com o Janderson um ataque com o Punga mas segue no ritmo intenso aí né turbinando o setor tá eu vi aqui é José Heldes na na live né aqui no chat fala em Romarinho e Romero mas Romero deve estar voltando pro Independiente tá o mesmo jornalista que cravou o mesmo jornalista que cravou Mariano Sosso no Esporte já fala no acerto de Silvio Romero pra voltar pro Independiente voltar pra Argentina depois de uma passagem muito decepcionante né pelo pelo Fortaleza tá outra movimentações confirmadas de mercado que a gente teve nas últimas 24 horas foram mais reforços chegando no Náutico né que também tá trincado contratando um eu achei bem interessante o outro eu achei sem muita justificativa o Náutico trouxe Cauã jovem que tava no Mirasol nome interessantíssimo tá e trouxe Paulo Sérgio do ABC aí eu já acho o nome bem bem desnecessário pro Náutico mas eu gostei muito dessa dessa aposta em Cauã Cássio o Náutico também contratando no alto volume né mas aí precisava é um elenco sendo remontado do Náutico Fred essa sobre essa montagem é acelerada do Náutico é realmente uma remontagem assim como o Santo era do zero o Náutico era perto perto do zero muitas renovações muitos contratos no fim e joga gente chegando é início de uma nova gestão só pra contextualizar pra galera que não tá por dentro começa a gestão do Bruno Becker que foi eleito recentemente o Náutico tá em volta no processo de implantação de SAF mas toda essa montagem não tem em dedo da SAF ainda toda essa montagem ela vem sendo feita pela direção inclusive chegou a ser conversado mas realmente é o clube ainda já que não teve proposta formal investimento nada do tipo é realmente o clube que vem fazendo esse elenco porque o o o Náutico não pode falhar como falhou em 23 e perder uma vaga na Copa do Brasil vai ter um milhão a menos em 24 pela ausência vai ter a Copa do Nordeste tem o Pernambucano e tem a Série C não dá pra terminar em décimo lugar quando terminou foi assim foi algo muito ruim tem o Náutico também tem alguns problemas como além dessas chegadas porque o caixa é muito apertado né até a informação de atos com o Klauber é 170 mil reais pra Souza isso é basicamente dois jogadores que o Náutico poderia ter pro elenco da temporada ou um jogador de maior nível de entrega dentro de campo por esse valor e tem essa situação pra desarmar sobre Paulo Sérgio eu acho que ficou uma última imagem eu acho que é justa o que você falou mas no primeiro momento eu acho que o Náutico está contratando o jogador não é esse da reta final dele não acho que tem uma passagem dele ali que ele poderia ser uma peça útil ele teve um momento que eu acho que o Náutico está enxergando de recuperar o jogador de trazer com o Alan Al o que dá pra fazer isso sobre o Náutico aproveitando rapidamente dizer que o Náutico finalmente divulgou o balanço financeiro dele de 2022 a temporada esportiva já está encerrada e o próprio ano corrente está quase encerrado ele está no dia 6 de dezembro de 23 o Náutico já está quase terminando o balanço de 23 que vai ser divulgado só ano que vem mas com 219 dias de atraso 219 dias de atraso o Náutico finalmente divulgou o balanço dele mas dentro desse cenário que foi muito ruim vale dizer que foi pelo menos o que foi pelo menos o balanço que o Náutico foi com auditoria externa assim ele conseguiu auditar o Náutico nos últimos anos vem colocando balanços que era era mera obrigação chamava de versão sintética eram duas páginas com números completamente soltos assim difícil de interpretar em alguns momentos e que quase que fingia que estava cumprindo com as suas obrigações agora não apesar do atraso foi um balanço auditado ou seja o que é o balanço auditado uma empresa com auditoria externa pode ser auditado internamente mas auditado com uma empresa externa que olhou os dados para ver se está tudo certinho e tal e acabou revisando também os últimos três balanços ou seja de 20 e 21 além de 22 e para falar rapidamente eu estou colocando no blog nesse momento mas vou aproveitar quem está aqui para pegar logo esses dados isso revisou o passivo do Náutico que estava 160 milhões e tal por exemplo deixa eu ver se eu acho aqui o balanço do Náutico 21 para ter uma noção do que eu estou falando o passivo do Náutico que é a soma de todas as obrigações que o clube tem a curto e longo prazo o passivo do Náutico em 21 foi de 166 milhões de reais esse dado foi revisado em 21 o Náutico devia 166 milhões só que o número de 21 real revisado é de 249 milhões e o atual já agora atualizando esse dado teve um aumento de 1% o passivo do Náutico na última temporada foi de 252 milhões é muito dinheiro mas sendo fire ali de um centavo pelo menos esse é o valor não vai chegar não vai ter outra surpresa não esse é o valor que inclusive está na recuperação no pedido de recuperação judicial do Náutico ou seja não tem outras dívidas que vão aparecer isso realmente é tudo que o Náutico deve enxergou tudo isso tem ações que estão na justiça que o clube já considera que pode perder ou seja se perder vai ter que pagar um milhão claro que vai tentar pagar 100 mil mas se perder o máximo que pode chegar é uma dívida de um milhão ou seja colocou isso tudo e é esse valor e no ano passado que o Náutico esteve na série B foi rebaixado vê só foi a maior receita que o Náutico teve pra você ver como acabou sendo dentro do Náutico foi muito competente foi a maior receita nominal que o Náutico teve tirando os anos em que o Náutico esteve na primeira divisão o Náutico nunca tinha tido tanto dinheiro o Náutico teve 20 é muito pra outros clubes é um valor muito pequeno mas para o Náutico não vinha sendo foi 27 milhões de reais e ainda assim acabou rebaixado como lanterna inclusive pra esse ano que está quase acabando a previsão do Náutico era de 18 milhões de receita mas enfim aí a gente só vai saber no ano que vem e o último ponto que é importante destacar agora para o presente embora esse tenha sido um balanço falando do ano passado esse balanço trouxe detalhes sobre o presente que é a confirmação da oferta da SAF do Náutico aquela notícia que Cláudio Berdeu o GE também deu outros jornalistas conseguiram apurar de 980 milhões de reais em até 10 anos que saiu em setembro o Náutico confirmou no seu relatório que essa oferta existe com esse valor e que foi feito em setembro ou seja a apuração foi realmente a fonte da turma estava muito forte porque o número o período e o número foi realmente tudo da forma como saiu e essa oferta ainda existe achei curioso o clube confirmar que recebeu essa oferta dentro do balanço de 22 e a oferta foi feita nesse ano enfim esse é o Náutico está se preparando para 24 com essa oferta real mas tudo que Fred trouxe aí do futebol é preciso reforçar que é o clube que está fazendo não é a SAF porque poderia até acontecer quando a SAF está ali já comecei quando estava com o Vasco antes de ter a implantação da SAF já era o Vasco o próprio Bahia no passado ainda não tinha toda a definição do sítio mas já tinha toda a contratação milionária que era meio que já era um indício do sítio já preparando o terreno ainda não é o caso do Náutico tudo acertos ou erros que aconteceram a partir de agora ainda são do Náutico como associação e não como sociedade anônima é isso de outras notícias que estão circulando por exemplo uma especulação de que Tadeu poderia ir para o Fortaleza a gente não vai tratar aqui hoje porque todo mundo está negando está Goiás negando Fortaleza negando e a informação não é mas se for seria uma boa não sei não não sei não eu acho o goleiro de melhores momentos meu Deus do céu eu perdi eu perdi dinheiro agora eu ia dizer eu queria dizer exatamente isso é o como o Carlos Eduardo falava do esporte também o melhor goleiro da Série B mas enfim seria até uma característica semelhante o cara foi o melhor da Série B caindo ali e tal e no caso do Itadeu o Caridão está sendo rebaixado também e seria essa reserva que o Fortaleza tem um goleiraço sim justamente para a vaga de Fernando Miguel não era para sentir o que eu estava falando eu estava considerando reserva ou seja ok mas esse a gente debate o goleiro o Fortaleza já tem inclusive pode ser pode ser pauta do programa de amanhã né Arisson está chamando ele de Adelaide aí está chamando Itadeu Adelaide eu não captei a minha ignorância não alcançou foi com o o o Fire Games de ontem né eu lembro que tem uma música goleira não a gente está dizendo que é um goleira não com alcance limitado mas é isso tá gente ele fica para a próxima pauta se escolhe goleiro Itadeu Goiás vamos ver a altura do cara para ver se é justo é porra é foda realmente 1,84 poderia ter um pouquinho mais alto poderia ser um pouquinho maior né 1,84 mas é isso tá a gente deixa para amanhã já passamos aqui de uma hora e pouquinho de programa e voltaremos muito em breve tá pouquinho antes da rodada começar a gente abre aqui a live se acontecer alguma coisa nessa tarde nesse início de noite a gente já traz a gente vai ter algumas horas ao vivo durante a rodada depois da rodada mas é isso tá e sempre no plantão irmão se alguém anunciar a Messi a gente vai agora grade de programação e assim que a gente tá ficando cada vez mais próximos quando o cara diz tem 84 é porque tem 1,72 ô Cássio pra gente encerrar como tem rodada hoje a gente faz a da posta no método nacional agora ou quando abrir a transmissão nove horas não tem muito tempo na hora nove horas a gente faz tem mais a ver com nove horas a gente coloca nossas apostas no método nacional e se você quiser acompanhar as notícias que estão acontecendo o tempo todo o seu torcedor é uma ótima ferramenta pra filtrar essas notícias você baixa o seu torcedor tá aqui disponível embaixo de cá esse QR Code o link curtado aí também você pode copiar baixa por esse link baixa por esse QR Code que você vai tá fortalecendo também o 45 minutos e é um aplicativo que filtra tá as notícias pra você tem tempo real aplicativo que vai ser muito útil nesse mês de dezembro nesse mês de janeiro e sempre no acompanhamento das rodadas desenvolvido aqui no Nordeste focado no investimento do futebol do Nordeste tanto que já acertou o patrocínio com o primeiro clube que é o Santa Cruz você dá o Beto Nacional e seu torcedor nossos dois patrocinadores aqui formam a base de patrocínio do Santa Cruz o Beto Nacional também tá com o Sport com o Náutico Vitória e alguns outros clubes aí pelo país tá mas é isso baixem quem não conhece ainda baixem o seu torcedor é importante pro podcast 45 minutos que vocês tenham esse aplicativo aí porque é um parceiro nosso é um parceiro que acredita no nosso projeto e claro que uma forma de demonstrar a força do nosso projeto é ir com o nosso público abraçando e fazendo abrindo sua conta é gratuito você não tem nenhum envolvimento em momento algum nunca vai cobrar um centavo seu tá é um aplicativo de notícias é um aplicativo de informações tá e que abre possibilidades no Santa Cruz ele já começou a criar algumas alguns atrativos né vai sortear jantar com a comissão técnica jantar com a diretoria tem desenhos bem legais e bem interessantes pra gente aproveitando nessa frequência aí pra quem ainda não tá inscrito no canal é sempre de 100 em 100 chegamos a 22 e 100 vamos chegar a 22 e 200 no react mais tarde pra quem não tá inscrito no canal não sei se a gente o crescimento da gente curiosamente nunca foi eu ainda não vi nenhum crescimento da gente Fred de um dia pro outro de 200 e 200 mas se é de 100 e 100 vamos de 100 e 100 tá todo dia com bota 100 a mais aí pronto tá 22 e 100 bora ver se terminou o nosso canal ele é forte em audiência mas é lento e inscrito mas é isso a gente não trabalha muito com tipos de postagem que acabam a gente tá pedindo inscrição por uma hora de programa a turma quando abre já faz um carnaval do caralho pra pedir não veja só eu tô pensando assim ó era Davi Luiz no Vitória Davi Luiz no Vitória Tadeu no Fortaleza Tadeu é um goleiro anão mas eu queria no velho timba isso é Rodrigo miserável Tadeu é um goleiro anão mas eu queria no velho timba isso vai dar uma grande merda né no dia isso é isso pra acabar com um dólar com um dólar com um melhor dólar investido pro Rodrigo na vida dele coloca a voz em torno dele eu tô falando do seu fotógrafo spoiler Rodrigo caso concorda comigo meu amigo Fred tem sempre razão é isso nove horas a gente se reencontra aqui pra esse react de Bahia Atlético de Vasco e o Rodrigo falou por Atos mas ele falou a verdade tá era melhor pro Náutico pelo amor de Deus pelo amor de Deus deixando só registrado que que seria verdade ele não falou seria dono do Náutico dono do Náutico dono do Náutico Atos o cara se ele ficasse proibisse Atos de entrar na timba zone a timba zone proibir Atos de entrar e ó ele tá concordando ele tá concordando é isso nós encontramos nove da noite almoçar eu nem almocei ainda tem que almoçar zero eu também não eu também não tô entre tô com duas opções Cássio vai chegar um dia que eu vou começar a comer eu faço assim tu tá falando eu vou ficar assim vou estar almoçando meu irmão vai chegar o momento porque tá difícil de viver Cássio eu tô com duas opções iFood e o velho Cigaloboy que é aqui pertinho rapaz a galera vai entender esse negócio não se você for a boi no Zara e não vai no Cigalabaca meu Cássio Clássio Lima conhece Cássio a dúvida de Cássio que vai almoçar trelos no Mac não 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 eu não sou desse que a galera fala não eu come as bestias mas eu alimento proteína tô vivo tô aqui minha última refeição foi aquela foi uma beba tua eu tô rindo porque também foi eu cheguei em casa tomei o copo e começou a live eu tomei acordei tá desentupido o pia falou Coca-Cola aquele abraço desentupido ah tá pelo amor de Deus se a Coca-Cola chegar tô bebendo há 40 anos me inventou porque eu falei que desentupa o pia pelo amor de Deus tomar 40 anos que eu tô bebendo isso aí eu tô vetado agora pelo amor de Deus é isso vamos embora bora bora pelo amor de Deus obrigado se tu estiver fazendo mais outra coisa da vida termina a live meu irmão grande abraço tchau 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 tchau